Em nome de Deus, crente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do universo, a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e misericordiosos. Queridos irmãos, nós falamos sobre um assunto importante, que é aproveitar as oportunidades que te aproximam do seu Senhor e te levam até o paraíso. Cada um de nós tem que aproveitar essas oportunidades e não pode perder essas oportunidades. No primeiro, nós queremos corrigir um entendimento, ou seja, devemos primeiro corrigir um conceito ou o conceito de oportunidade. A maioria das pessoas pensa que as oportunidades são as oportunidades mundanas, como você, por exemplo, ganhar um emprego com um salário alto, ou comprar uma casa ou terreno por menos do que vale, ou por menos do valor dele, ou obter uma posição de prestígio ou status sociais, mas poucas pessoas entendem qual é a oportunidade ideal, ou seja, o que é a verdadeira oportunidade. Tem muitas oportunidades que nós devemos aproveitar, que nos aproximam de Allah e nos levam para o paraíso. Primeiro, os pais, os pais, os pais são uma oportunidade para nós. Então, é errado pensar que seus pais, idosos, mais velhos, são um fardo para você e que você tem uma responsabilidade de servi-los, cuidar deles. Ou seja, você pensar errado, é uma vergonha que você pensar que os pais são uma carga pesada na sua vida. Por quê? Porque seus pais são uma bênção de Allah, um favor de Deus, uma graça de Deus que Allah te concedeu, que merecem sua obediência, merecem sua benevolência. A visão correta é que você considerar seus pais como uma porta para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, para entrar no paraíso, obedecendo-os e sendo gentil com eles, tratando-os com benevolência, com amor, com carinho. Isso é uma oportunidade grande. Também, às vezes, alguém convidou você para oração, para vir na mesquita aparecer fazendo oração, ou convidou você para gastar do seu dinheiro, da sua riqueza por causa de Allah, para ajudar alguém para construir uma mesquita e formar uma escola. Então, é errado pensar que o seu convite, esse convite para gastar e doar dinheiro, daquilo que Deus te sustentou, te agraciou, é um caminho, um caminho de perder dinheiro. Tem muitas pessoas que acham ou pensam, quando alguém me convidar para eu gastar, então eu vou perder dinheiro. Não é assim. Ele está abrindo uma oportunidade para você. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Por quê? Se você não gastar, vai outra pessoa gastar por causa de Allah, construir essa mesquita, reformar essa escola, educar esse órfão, cuidar dele, e você vai perder essa oportunidade. Então, você tem que aproveitar as oportunidades. Então, a visão correta é que você considera essa oportunidade uma porta para agradar Allah subhanahu wa ta'ala e entrar no paraíso. Seu filho, seu filho ou sua filha, oportunidades para te aproximar de Allah. é uma oportunidade de se oferecer o cuidado para com eles ou para eles, em fim de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, educar a eles uma educação islâmica, para Inshallah, depois da sua morte, eles vão pedir de Deus misericórdia para você. um filho virtuoso que suplique a Allah pedindo perdão e misericórdia para ele. Porque suas boas ações vão interromper menos três coisas, caridade permanente, um filho virtuoso, conhecimento benéfico. A mesquita. A mesquita é uma oportunidade também. Porque não todos os lugares, todos os estados no Brasil, existe mesquita. Tem muitos brasileiros invertidos, eles ficam com tristeza, porque não tem mesquita perto deles, não tem alguém, não tem cheque, ensinar a eles. mas nós estamos perto da mesquita normal. Já acostumamos. Quando você acostumar, que é água, todos os dias, tem água na sua casa. Tem água no banheiro, tem água para você beber. um dia, água, não tem mais água. Então, você agora, valorizar, vai conseguir valorizar a bênção e a favor de Allah subhanahu wa ta'ala para você. queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no Al-Gurão Sagrado mencionou que as oportunidades, as verdadeiras oportunidades são aquelas que nos aproximam de Allah e nos levam para o barraízo. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre os negadores da fé que eles permanecerão descrentes até que quando a morte chegar a um deles, então ele dirá ou vai dizer Senhor meu, faça-me voltar à terra. Faça-me voltar à terra. Na esperança de eu fazer o bem no que deixei na minha vida. Na minha vida mudana. Ou seja, na esperança de eu fazer o bem no que eu negligenciei. Então, essa pessoa não perdeu a oportunidade nesta vida. profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse tem que aproveitar e investir cinco oportunidades antes dos cinco. A tua juventude antes da vilhesse e a tua saúde antes da doença e o tempo livre antes de estar ocupado e a tua riqueza antes da pobreza e a tua vida antes da morte. Então, queridos irmãos, esses cinco profetas Muhammad sallallahu alaihi mencionam só exemplos. Só exemplos. Que você aproveitar cinco coisas antes de acontecer outras coisas que te impedir de aproveitar barreiras. tua vida antes de morrer tua juventude antes de envelhecer e tua saúde antes de adoecer e o teu tempo livre antes de te ocupar e a tua riqueza antes de empobrecer. Queridos irmãos, nós devemos todos valorizar valorizar as oportunidades as favores de Allah subhanahu wa ta'ala especialmente aquelas oportunidades religiosas que existem na nossa vida que nos aproximam de Allah que nos levam para o paraíso.